...drama das enchentes matando na Indonésia e matando no Afeganistão. Vamos lá. Olha, Madu, a gente começa então pelo Afeganistão, porque continua a procura por sobreviventes das enchentes que mataram mais de 300 pessoas no norte do Afeganistão e ainda muitas pessoas desaparecidas. Essas chuvas fortes começaram no final da semana passada e a população disse que nunca viu nada igual. E pelas imagens a gente tem uma noção. A Organização Mundial da Saúde já disse que esse número de mortos possivelmente vai aumentar pela dificuldade de acesso das equipes de resgate e principalmente de ajuda humanitária. A gente não pode esquecer que quem governa o Afeganistão é o Talibã. E gente, muita gente, que perdeu absolutamente tudo e não tem com quem contar, não pode contar com nenhum tipo de administração, nenhum tipo de autoridade. Já na Indonésia, Madu, a gente também tem imagens da Indonésia, que as fortes chuvas no final de semana já mataram 43 pessoas, foram 43 mortos e há 15 desaparecidos. A gente vê aí a água que arrastou material vulcânico, isso na ilha de Sumatra, na Indonésia, a água arrastou material vulcânico, que é chamada de lava fria, invadiu casas, invadiu mesquitas, arrastou carros, destruiu plantações. A situação mais forte foi nos distritos de Agam e Taná, Datá. Há o período de chuva da Indonésia de outubro a março, nessa região da ilha de Sumatra, geralmente chove mais, mas os ativistas alertam que isso aí é por causa do desmatamento, porque as árvores são uma defesa natural para os deslizamentos de terra. Então, por causa do desmatamento, a exploração de madeira na ilha, eles dizem por isso que a gente está vendo essas tragédias cada vez mais constantes, Amadeu. Todos aqui têm muita preocupação, uma preocupação genuína com o meio ambiente, mas ninguém mais do que a Policlima. O comentário final é seu. Amadeu, eu gosto sempre de analisar como o usuário das redes, por exemplo, ou como a população média analisa esse tipo de situação. Eles falam assim, ah, mas já choveu tanto assim no passado, ah, mas isso já aconteceu há não sei quantos anos, ah, já teve episódio assim. A gente está falando de aumento da frequência desses episódios, a gente está falando da intensidade desses episódios. O caso do Rio Grande do Sul, em 1941, foram dias, semanas de chuva, semanas inteiras. A gente está falando de quatro dias de chuva que levaram àquele problema inicial. Então, a gente está diante da gente, está diante dos nossos olhos, uma situação que acredito que os governos ao redor do mundo não sabem ainda como acontecer. São raros os casos de países que estão preparados para o caso de ventos mais fortes, inundações mais recorrentes, mas acho que a catástrofe é uma bola de neve que a gente vai testemunhar num curtíssimo espaço de tempo e a população vai ter muitas perdas, não só de vidas, mas também financeiras. Obrigado, Socorro Sampaio. Até amanhã. Até amanhã.